Em meio a tantas informações, você vem buscando parâmetro e direção. Então vamos lá, imagine um novo formato de vida baseado no otimismo e a vida fundamentada em sonhos, projetos e realizações. Existem vários caminhos a escolher e só cabe a você a melhor escolha. Lembre-se, os resultados estão de acordo com as suas atitudes. Portanto, se para você comprar, adquirir ou realizar a compra do seu carro novo era algo inimaginável, hoje a sua história começou a mudar. Pois a Supreme Veículos trata você, cliente, com o respeito merecido. Com diferenciais a pensionistas, produtores rurais, autônomos e aposentados, a Supreme Veículos vem ganhando mercado a cada dia. Por isso, não perca mais tempo, entre agora no nosso site www.supremeveículos.com.br e também nas nossas páginas da internet, Twitter, Instagram e Facebook. Somos 100% tecnologia, então esteja conosco e veja também as ofertas de hoje. Muito bem, Andressa, valeu! Esta é a Supreme Veículos, mais uma opção para você que está a fim de comprar um carro novinho esta semana. Supreme Veículos está no ar para você a partir de agora. Vale a pena lembrar que com todo o requinte, estamos em todas as redes sociais, é isso mesmo. Facebook, Twitter, Instagram e o nosso site www.supremeveículos.com.br Também vale a pena lembrar que estamos com o chat, olha, full time para te atender da melhor forma possível. Portanto, sem perder muito tempo, anotando as ofertas para você fazer o melhor negócio da sua vida ainda hoje. Então, anote a primeira oferta, eu falo de Volkswagen Gol, geração 5, 1.6 de motor Eleflex, ele é ano 2009. A entrada, você vem na loja, pode dividir em até seis vezes o cartão de crédito e as parcelinhas, sabe de quanto? Apenas R$ 659,00. Eu tenho também utilitário na loja Saveiro. 1.6 de motor Eleflex, 2010. Entrada e parcelinhas de R$ 739,00. Forra de cá, tem para você aqui na loja. Bacana, prontinho, revisadíssimo. Motor 1.0 por economia Eleflex, 2011. Entrada, você divide em até seis vezes o cartão de crédito, tem juros nenhum, ou seja, seis parcelinhas de R$ 1.000,00 na entrada. E você leva esse Ford cá com mensais de R$ 4,99,00. É barato demais? Olha só, este 1 no Vivace 1.0, Eleflex 2015. Oportunidade Supreme agora. Olha só, a entrada é zero. Zero de entrada para você, telespectador do programa e parcelinhas de R$ 7,99,00. SupremeVeículos.com.br. Ah, tem prêmio para você. Entrou na página Facebook e Instagram, clicou, compartilhou. Já está valendo um super prêmio aí da Supreme Veículos, então não perde tempo. Tem mais ofertas para você aqui no programa, tem Gol, geração 6, 1.0. Eleflex 2013, carro completão, entrada e parcelinhas de R$ 7,99,00. Olha só, carro para a família, Zafira. Expression 2.0, Eleflex 2009, automático, carro maravilhoso essa Zafira, olha só. Entrada e parcelinhas de R$ 8,39,00. Quero fechar então nesta belíssima EcoSport XLT 2.0 de motor maravilhosa. Essa Eco, ano 2008, completíssima e automática. Entrada, parcelada em até seis vezes no cartão de crédito, você pode negociar, trazer sua moto, o seu carro semi-novo e levar essa Eco ainda hoje por R$ 8,99,00 de parcela. Supreme Veículos, três lojas aqui na Avenida Ipanema, Zona Norte, Sorocaba agora. Com detalhe para chegar até a Supreme Veículos, quem passa o recadinho? Você, minha amiga Andressa. Estamos num complexo de lojas aqui na Zona Norte de Sorocaba, na Avenida Ipanema, Loja 1, Loja 2 e Loja 3. Ligue agora na nossa central de atendimentos. O telefone é 15 3035 1100 e o nosso WhatsApp é 15 99689 6366. Então engate nessa ideia e vai de Supreme!